Bom pessoal, gigante vascaíno na área. Vamos agora ver um pouco do que houve nessa rodada. Acabou a rodada para o G4, agora mais cedo. Tivemos resultados que não foram muito bons para o Vasco. Vamos ter que decidir no último jogo. E vamos dar uma olhada no prognóstico. O que vai acontecer, o que precisa acontecer para o Vasco se classificar. Independente dos resultados. O Vasco só tem três possibilidades. Ou vence, ou empata, ou perde. E nas três possibilidades, a gente ainda tem chance de se classificar. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Vamos no decorrer desmiuçar o que foi essa tabela. E vamos ver o prognóstico para a próxima. Antes de mais nada, vou falar para vocês do nosso site www.sv90.com.br É o parceiro do canal. Lá vocês vão ver algumas estampas nossas. Eu tenho falado bastante dessa que a gente está mostrando agora. A linha Camisas Negras. Você pode ter a opção de camisa, regata, tem modelo masculino, feminino, casaco, caneca. Tem essas e outras opções lá. Tem outras frases bacanas do Vasco. Dá uma olhada, confere lá. Tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos agora falar do que foi essa tabela. Fim da rodada para o G4. O Vasco na quinta-feira perdeu para o Sampaio Corrêa em casa. Perdeu uma chance sem igual. Perdeu por 3x2. Hoje nós tivemos os jogos das 7 horas. Que foi o Sport. Que estava ganhando do Operário já por 3x0 no primeiro tempo. Parece que tinha visto que o Bahia estava ganhando e o Ituano estava ganhando. Até então eles parecem que tiraram o freio. Porque o resultado do Bahia e o Ituano ganhando. Já tiraram ele da disputa. Chegaram a tomar um gol. E no finalzinho, quando o Guarani empatou o jogo no Bahia. Os caras fizeram dois gols seguidos para tentar diminuir o saldo. Mas o saldo deles é muito alto. Então é difícil diminuir no último jogo. Ainda mais contra quem eles vão pegar e aonde. O Bahia empatou com o Guarani em 1x1. Em um jogo que para eles também está sendo dramático. A exemplo da gente. Só que por vantagem deles a gente joga diretamente contra o Ituano. Porque se não fosse esse confronto direto. O Bahia estaria muito mais ameaçado também. Tendo sendo pressionado em fazer pelo menos um ponto no último jogo. Do que a gente. Mas ainda tem chance deles não conseguirem a classificação. E eu vou falar como. E o jogo que para mim foi o resultado mais inesperado. Porque eu não esperava o Ituano ganhar do Londrina lá. O Londrina vinha fazendo bons jogos. Inclusive ganhou do esporte. De virada lá. Tomou 2x0. Poderia ser mais. Porque o Ituano ainda teve um pênalti desperdiçado. 2x0 o Ituano. E o Ituano vai com tudo para a próxima partida. A gente vai ter que visitar eles lá. E tentar tirar pelo menos um empate. Para assegurar com segurança esse acesso. Que meu Deus do céu. Vascaíno sofre. Vamos ver agora como ficou a tabela. A tabela ficou da seguinte forma. Cruzeiro e Grêmio já classificados. 75 e 62 pontos respectivamente. E o Bahia. Com empate ao terceiro colocado com 59 pontos. Chega até 62 pontos no máximo. Claro ganhando o próximo jogo que vai 62. Tem 16 vitórias. 13 gols de saldo. E 41 próprios. Saldo de gols vai ser crucial nesse final. O Vasco permaneceu com 59 pontos. 62 é o máximo que ele chega. 16 vitórias. 11 gols de saldo de gols. 47 gols próprios. O Ituano foi a 57 gols. 57 pontos. Perdão. Com 57. Você repara que ele está a 2 pontos. De Bahia e Vasco. Então. Nós vamos desmiuçar mais a frente. E vocês vão entender. O que acontece com o Ituano. Se ganhar ou empatar esse jogo. Já dá para ver. Ganhando ele se classifica. Empatar não se classifica. A pontuação máxima do Ituano. É 60 pontos. Acima de Bahia e Vasco. Que está com 59. No número de vitórias. Estão com 15. Se ganhar o Vasco. Vai para 16. O saldo de gols deles. É 9. Mas. Eles não vão empatar. Em saldo de gols. Só se o Bahia empatar. Que vai cair. Para saldo de gols. Também não vai ser uma diferença assim. Dificilmente. Eles vão passar o Bahia com empate. Se o Bahia empatar. Em gols próprios. São 42. E o Esporte. Que é o último. Dos que podem se classificar. Com chances ainda remota. Em sexto lugar. Com 56 pontos. Ele pode ir até 59. Mesma pontuação de Bahia e Vasco. 15 vitórias. E reparem. Que o saldo de gols do Esporte. É 6. E os gols próprios dele. É 37. Incrivelmente. Eles marcaram 5 gols. No último jogo. Agora. Que foi hoje. A equipe que não estava nem. Com pouco acima de 30 gols. Os caras marcaram. Bastante gols. Aí. A gente tem uma informação. Do nosso Pix. Do canal. 1 real. Ajudaria muito. A nossa conta. Para estar evoluindo. A gente não recebe nada. Do YouTube ainda. Então. A gente está tentando. Ter meios. De melhorar. Nossas artes. Acredito que. Esse modelo. De tabela. Já é uma melhoria. Não sei se vocês estão gostando. Mas. É o que a gente está. Tentando trabalhar. Para vir já. Preparando o ano que vem. Que. Espero. Vasco na Série A. Vamos lá. Vai ser suado. O Pix. Do canal. Pix. E-mail. Canal. Gigante. Vascaíno. Arroba. Gmail.com Se puder doar lá. Vou agradecer bastante vocês. Vamos dar continuidade. Os próximos jogos são. É no dia 6 do 11. Todos os jogos. Aos domingos. E as 18h30. Todos os jogos. Que estão na disputa. Pelo G4. As 18h30. E nós teremos. Ituano e Vasco. Com Vasco tendo que ir lá em Itu. Para tentar buscar pelo menos um pontinho. CRB e Bahia. O Bahia vai jogar fora. E o Bahia tem que. Pelo menos empatar também. Porque eles. Correm o risco também. De poder sair. Embora o risco é menor. Que o do Vasco. Muito menor. E o Vila Nova. Vai enfrentar o esporte. Vila Nova. Que é uma das melhores equipes. Do segundo turno. Vai pegar o esporte em casa. Por esse prognóstico. A gente apostaria até. Numa vitória do Vila Nova. Mas as coisas estão acontecendo. De tal forma. Que. Eu duvido do esporte. Fazer 10x0. No Vila Nova não. Mas. É uma outra coisa. Uma outra ocasião. Que não vem ao caso. Se inscreva no canal. Galera. Aquele que não é inscrito. Ative o sininho. Para vocês receberem. Sempre o que a gente mandar. E vamos agora. Passo a passo. Para entender. O que cada uma dessas equipes. Que ainda estão disputando. O G4. Tem. Para conseguir. Se classificar. Vamos com o que está mais atrás. Esporte. Para o esporte se classificar. Ele tem que tirar. O saldo de gols do Bahia. E o Bahia perder. A diferença de gols para o Bahia. São 7 gols. Por que tirar o saldo de gols do Bahia. Se ainda tem Vasco e Ituano no meio do caminho. Porque Vasco e Ituano. Fazem partidas. De confronto direto. E o que vai acontecer. Se Vasco ganha. Vasco ultrapassa os 59 pontos. Que é a pontuação máxima do esporte. Se empata. O Vasco ultrapassa também. E se ganha o Ituano. Se o Ituano ganha o Ituano. Que passa a pontuação do esporte. Ou seja. Um desses dois. Vai estar à frente do esporte. No final da rodada. Não tem como. Então. O esporte só pode torcer para o Bahia. E olha. A questão. São 13 gols de saldo. Do Bahia. E 6 do esporte. O esporte teria que golear o Vila Nova. E torcer para o Bahia. Perder goleando também. Perder de goleada. 7 gols de diferença. Vamos supor. 4x0. CRB. E 3x0. Eles no Vila Nova. Então. O esporte tem uma chance. É muito difícil de isso acontecer. É quase impossível. Mas futebol. A gente. É uma caixinha de surpresa. Essa é a questão do esporte. Vamos agora entender. A questão do Ituano. Para o Ituano se classificar. Tem que ganhar do Vasco. É ponto. Para eles se classificarem. Precisa ganhar da gente. Não tem outro jeito. Um empate. Eles vão a 58. Não alcança Vasco e Bahia. E a gente fica mais tranquilo. Embora ainda tenha um esporte. Que o Vasco pode aplicar uma goleada. E conseguir passar a gente. Não. Esquece. Um empate a gente se classifica. Não tem como. Um empate é nosso. Esquece isso. O Ituano precisa ganhar. Qualquer outro resultado. O Vasco se classifica. O Bahia. Vamos para o Bahia. Para o Bahia se classificar. Basta empatar. Ganhar ou empatar. É do Bahia. É deles. Eles ficam tranquilos. Perdendo. É só aquela situação que eu falei do esporte. Apenas isso. Se perder. Eles só olham para o esporte. Não precisa nem olhar para o Vasco Ituano. Porque só um vai ultrapassar eles. E o outro não passa. Então. Para o Bahia. É só olhar para o esporte. O Bahia está muito mais tranquilo. Eu diria que o Bahia. A chance é zero. Praticamente. De eles não se classificarem. O Vasco é quem está perigando. Por ter confronto direto. Se não tivesse confronto direto com o Ituano. O Bahia estava arriscado. Porque se o Vasco e o Ituano ganhasse. Passava o Bahia. Ainda tem essa questão. Mas. Por sorte. Calhou de Ituano e Vasco. Para o Bahia. É. Ficar mais tranquilo. E vamos ao Vasco. O Vasco. Para se classificar. Já falhei. Ganhar ou empatar. Não tem outros resultados. Ganha ou empata. É classificação direta. Tu não depende de mais nada. Então. A gente tem que estar. Vamos ter que ir para o Ituano. E. Torcer para a gente voltar. Para o problema. Com um ponto de lá. Que já garante a gente. A gente não precisa sofrer com mais nada. Mas. Em contrapartida. Vamos supor que o Ituano. Jogue bem para caraca. E. De repente. O Ituano. Consiga ganhar da gente. Que não está longe. Porque o Vasco fora de casa. É uma draga. É horrível. Se o Ituano ganha. O que que acontece? Para o Vasco se classificar. Teria que tirar o saldo de gols do Bahia. E torcer para o Sport não tirar o saldo. Então. Eu estou. Dizendo que o saldo do. Eu estou. Desclassifico o Sport. O Sport não conseguiu. Vamos olhar para o Bahia. Se você olhar para a classificação. Vai ver que o saldo de gols do Bahia é 13. E o nosso é 11. Imagina que a gente perdeu para o Ituano. Por 1 a 0. O nosso saldo de gols. Vai a. 10. Ele vai diminuir. A gente vai ficar 3 do Bahia. Se o Bahia tomar. 3 a 0 do CRB. Ele iguala o saldo de gols a gente. A gente tem mais gols próprio que eles. E a gente passaria eles. Estão entendidos? Mesmo com a derrota. A gente ainda tem chances. E remota. Remotíssima. Para passar o Bahia. Eu acho que o Bahia não vai dar esse mole. Ainda mais que é o CRB. A equipe que está ali no meio. Se fosse o Vila Nova. Acho que a chance seria maior. Porque o Vila Nova tem jogado melhor. Tem jogado. Tem sido uma das melhores equipes no segundo turno. Embora. Nem CRB. Nem Bahia. Não tem mais nada para fazer. A gente torce. Para que eles. Joguem. Sejam franco atiradores. Que possa estar disponível. A entrar em campo. Para fazer futebol. Para jogar futebol. E não abrir as pernas. Para o time deles. Para que a gente possa ter um pouquinho mais de chance. E está certo. Que as outras duas equipes são do Nordeste. Então. Essa galera normalmente. Puxa a sardinha mais para o Nordeste. Do que as equipes do Sudeste. Que é o caso do Ituano até. E do Vasco. Que é o principal que está aí. Mas. É isso galera. A gente precisa ganhar. Empatar. Aquela. No limite. Se a gente perder. Aí. Joelho no chão. Ora. Porque. É algo que. Impossível de acontecer. Dos outros times. Terem uma diferença tão grande de gols. Assim. Quanto falta. Mas. Mesmo com a derrota. A gente ainda tem chance. É. Isso que eu preparei para vocês. Com o prognóstico. Espero que tenha gostado. Se gostou. Compartilhem seus grupos. Para que eles venham entender o prognóstico. E. Que venham entender o que que. Precisa para o Vasco. Não está tão desesperador. Mas a gente olha para o time do Vasco. E fala. Está desesperador. Porque. O esboço desse time. Nos dois últimos jogos. Foi horrível. Foi uma sacanagem. E. A gente vai para frente. Vamos tentar. Ano que vem. Espero. Série A. No Vasco. Mas. Com esse time. É difícil de ver. Eu estava. Confesso. Estava meio que desacreditado. Depois do jogo de ontem. Tinha tudo para estar muito mais desacreditado. Depois que o Ituano ganhou hoje. Mas. Ainda tem lá no final. O fundo de. Eu acredito. Eu sou vascaíno. E vou até o final. Mesmo que o time. Não jogue aquilo que a gente precisa. Mesmo que. A gente olha esse time perdido em campo. Ainda mais jogando fora. Mas. Eu não desisto. Eu sou vascaíno. E eu vou. Com o time. Até o final. Valeu galera. Então. Gigante vascaíno. Até mais. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.